Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje um vídeo bem legal, olha só, vou mostrar pra você como faz pra você lotar o grupo do WhatsApp. Isso mesmo, encher o seu grupo do WhatsApp. Quem não quer ter um grupo cheio pra poder divulgar lá dentro, sabe que tudo no orgânico, né? Tudo que você colocar de divulgação dentro do teu grupo, vai ter lá 257, se eu não me engano, pessoas que vão visualizar na hora aquela publicação que você fez dentro daquele grupo. Muitas pessoas criam um grupo e é difícil encher esses grupos, né? Porque a gente sempre tenta trabalhar de uma forma correta, que é, colocando, divulgando pra que as pessoas interessadas entrem no grupo. Mas se você quer fazer algo rápido pra ter um resultado imediato, você joga pessoas lá dentro do teu grupo e com certeza aquelas pessoas que têm interesse vão ficar, quem não tiver vai sair e as pessoas que tiver interesse vão comprar, vão negociar. E o intuito do vídeo, o intuito de você criar o grupo e divulgar é vender, né? Ou fechar algum negócio. Então vai dar certo, sim. Então vou mostrar pra você como faz pra você, criou esse grupo teu agora aí, vamos lotar ele. Muito bem, olha só, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, vai ali, se inscreve e deixa um like, tá? Osmar cola aqui agora pra mostrar pra você como faz pra lotar esses grupos utilizando uma ferramenta chamada Zap Marketing, que a gente utiliza aqui, tá? Então vou deixar na descrição do vídeo um link pra quem quiser aí com um cupom de desconto, tá? Com cupom de desconto nessa ferramenta que é top. Então se você gostou, se interessar, vou mostrar um pouquinho sobre ela também. Lá na descrição do vídeo tem lá o link, tá ok? Vamos lá pra tela. Muito bem pessoal, já estou aqui com o Zap Marketing aberto e o intuito do vídeo então é mostrar pra você como que você vai lotar os grupos, tá? Daqui a pouco eu vou até dar uma palhinha um pouquinho do que tem essa ferramenta aqui, tá? Olha só pessoal, você vai vir aqui ó, em puxar membros de um grupo se você quiser puxar contatos que já estão num grupo que você participa, que você tá lá, lá dentro da tua agenda, seus contatos ali dentro do teu WhatsApp tem um grupo específico que você acabou entrando e aquele público lá faz sentido pra você divulgar alguma coisa pra eles então você pode pegar todos esses contatos pra você e colocar no teu grupo, tá? Ou também se você tem uma empresa e você tem uma lista de contatos, de números de WhatsApp e você quiser colocar essa lista todos lá dentro de um grupo que você vai criar pra conversar, mandar mensagens, notificações com promoções então você vai pegar essa lista e vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar os contatos de um grupo agora aqui pra mostrar pra vocês como vocês fazem, tá? Então você vai clicar aqui, vai clicar aqui em puxar assunto aqui ó Ah, tá certo aqui que eu esqueci de fazer a leitura que era e code aqui, agora depois que ele fez a leitura que era e code você clica primeiro em escanear o code, achei que já tava conectado agora com ele conectado, beleza, a gente clica em começar a puxar tem que tá aqui com iniciado, né, verdinho, tudo certo então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, vamos pegar um grupo aqui pessoal, um grupo aqui vamos pegar um grupo aqui afiliados eu vou selecionar porque afiliados tem vários grupos de afiliados aí, tá? então aqui, ó, tá aqui, vamos salvar aí já tem um grupo aqui vamos substituir salvamos a lista você salvou a lista? agora pra quem já tem uma lista na empresa já buscou, já ganhou, já tem uma lista vai fazer, vai continuar daqui pra frente, tá? vai fazer esse procedimento aqui agora, ó vem aqui, ó, ó adicionar membros de um grupo em massa então você vai clicar aqui em iniciar, simplesmente isso vai fazer simplesmente isso aqui tá? vai vir aqui, ó em começar aqui, ó, desculpa tem que carregar a lista, claro, eita vamos carregar essa lista você tem uma lista, você também precisa carregar ela então aqui, ó, afiliados, é a lista de afiliados você clica aqui clica em abrir, abrir os contatos aqui, ó agora sim, a gente vai clicar em começar quando clica em começar, ele vai pedir pra adicionar em qual grupo você quer adicionar então tu vai escolher teu grupo vou colocar esse grupo aqui, ó e a gente vai colocar agora selecionar e aí, agora sim tá começando aqui, ó tá trabalhando podem ver que já tá trabalhando aqui, ó tá? sucesso ele vai começar a adicionar membros aqui dentro, tá? então pessoal, pessoal a ferramenta vai funcionar dessa forma aqui e lá, vai começando vai começar aqui, ó podem ver sucesso sucesso tá adicionando pessoas no grupo, tá? então aqui vamos falar beleza, essa função aqui então, já tô mostrando pra vocês aqui tá? vamos ver aqui uma outra função aqui, ó pra mim mostrar outras funções eu preciso parar então beleza aqui, vamos parar aqui se eu quisesse adicionar em mais algum grupo eu faria a mesma coisa, tá? eu iria clicar aqui em começar e vamos dizer que eu iria colocar aqui, ó vou pegar a lista também aqui vou clicar aqui em salvar substituir sim olha aqui, ó e vou colocar nesse grupo aqui agora, ó por exemplo então ele vai começar a adicionar pessoas nesse grupo aqui, ó podem ver aqui, pessoal olha aqui, ó adicionou você adicionou olha aqui, ó tá adicionando pessoas adicionou dois dois, dois, três tá adicionando as pessoas dentro do grupo aqui agora, ó podem ver que tá tá sendo adicionado as pessoas podem ver então que 100% aqui tá funcionando adicionou, 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 adicionou tá adicionando as pessoas no grupo olha que bacana então se você tem uma lista grande aí de pessoas você que trabalha aí na tua empresa você tem uma lista de Excel e você quer colocar todas aquelas pessoas dentro do grupo que você vai criar esse grupo novo olha aí que legal funcionando 100% tá adicionando as pessoas aqui, tá então é isso aí, ó funciona dessa forma aqui deixa eu adicionar mais um aqui vamos parar olha só, pessoal muito bem, olha só 67% olha o quanto que adicionou aqui, pessoal olha aqui, ó adicionou e segue adicionando vai adicionar todos esses contatos aqui, tá todos os contatos que estavam ali pra adicionar ele vai adicionar todos eu vou mostrar agora que eu vou parar, pessoal eu vou parar agora aqui pra me mostrar algumas dá uma palhinha do que ela mais do que essa ferramenta tem aqui, tá então olha só, pessoal você consegue puxar membros do grupo pode pegar grupos aqui, ó puxar os grupos que estão ativados aqui que estão que tem conversas aí, ó membros ativos que estão conversando tem um filtro pra você filtrar aí tá, os contatos do WhatsApp você consegue aqui entrar em grupos automaticamente como foi, né você pode até entrar em grupos automaticamente então também, né além de adicionar os grupos os membros dentro do seu grupo também essa outra opção aqui faremos no outro vídeo mostrando sobre como entrar em grupos de forma automática aqui também é muito legal tá você tem aqui o coletor de lista de contatos você pode coletar uma lista de contatos você pode pegar uma lista de bate-papo aquelas pessoas que estão batendo papo com você você pode puxar todas elas de uma semana atrás e trazer pra você enviar algum contato pra elas e conversar, tá é uma ferramenta muito bacana aqui também tem o chatbot aqui pra você de respostas automáticas junto já integrada com o chat GPT aqui, ó já usa a API própria, tá e também tem aqui usar a API da OpenAI que é o chat GPT aí você pode estar integrando junto com essa ferramenta aqui também, tá pode estar também, pessoal agendando aqui os envios, tá você pode estar agendando os envios pode fazer envios de mensagens em massa ou envios de campanhas que vocês podem estar utilizando vocês podem estar adicionando aqui arquivos como vídeos imagens arquivos e tudo mais, tá e tem as opções botões tem os botões tem tudo aqui você pode adicionar mensagens olha é uma ferramenta que é muito completa além do Google Maps pra você também pegar contatos contatos aí você conseguir contatos aí de empresas pessoas tudo que você precisar tá aqui 100% funcionando outro vídeo eu vou fazer sobre essa opção também falando sobre isso então esse fica com o próximo conteúdo por isso eu já convido você a se inscrever aqui no canal tá aqui pra ativar o chatbot então eu vou ativar os números de lista que você coloca que tem algumas legiões que utilizam nove outras não né ele já gerencia essa opção marcando aqui é uma ferramenta muito inteligente muito boa pra usar o chatbot a gente já clica aqui em começar ele já vai conectar aqui pessoal e é vou deixar conectado aqui porque isso aqui esse é o vídeo pessoal já tava na verdade conectado aqui né então tá tudo certo aqui é só fechar e é isso aí pessoal muito bem pessoal espero que você tenha entendido que eu também tenha explicado direitinho se você ficou com alguma dúvida deixa na descrição do vídeo lembrando que o link da ferramenta com o cupom de desconto muito especial tá lá na descrição do vídeo também tá mais vídeos sobre vou tá fazendo e colocando aqui no nosso canal aqui pra que você fique por dentro sabendo e tendo muito mais conhecimento se você também tiver alguma dúvida sobre a ferramenta quiser perguntar deixa na descrição do vídeo que a gente faz um vídeo sobre explicando tá beleza pessoal até o próximo vídeo então grande abraço tchau tchau